O meu coração, eu não preciso dele, se não for pra te sentir, me tire ele de mim Boa noite, amor! O meu coração, eu não preciso dele, se não for pra te sentir, me tire ele de mim O meu coração, eu não preciso dele, se não for pra te sentir, me tire ele de mim O meu coração, eu não preciso dele, se não for pra te sentir, me tire ele de mim O meu coração, eu não preciso dele, se não for pra te sentir, me tire ele de mim O meu coração, eu não preciso dele, se não for pra te sentir, me tire ele de mim O meu coração, eu não preciso dele, se não for pra te sentir, me tire ele de mim O meu coração, eu não preciso dele, se não for pra te sentir, me tire ele de mim O meu coração, eu não preciso dele, se não for pra te sentir, me tire ele de mim Eu sei Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo E tanto no meu coração, eu não preciso dele, se não for pra te sentir, me tire ele de mim O meu coração, eu não preciso dele, se não for pra te sentir, me tire ele de mim O meu coração, eu não preciso dele, se não for pra te sentir, me tire ele de mim O meu coração, eu não preciso dele, se não for pra te sentir, me tire ele de mim O meu coração, eu não preciso dele, se não for pra te sentir, me tire ele de mim O meu coração, eu não preciso dele, se não for pra te sentir, me tire ele de mim Vai ficar bonito, aumenta sua voz aí, diz comigo, eu sei Eu não, mas meus passivos é meu coração Eu me enredo, eu me enredo Eu me enredo, eu me enredo Mais alto do que isso, Diga, eu me enredo E enche-me, a terra de igreja Erra na sua glória, erra na sua glória E enche-me, a terra de igreja Grita alto! Erra na sua glória, erra na sua glória E enche-me, a terra de igreja 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 Até transbordar Derrama a sua glória Derrama a sua glória E de Deus Até transbordar E derrama a sua glória E derrama a sua glória Eu sei que não te mereço, mas eu sei que Que se eu te chamar, eu sei que vem porquê E de Deus Diga pra ele, e de Deus Eu entendo que você não te vê E a glória me derrama Você pode me olhar nisso Levanta as suas mãos Diga pra ele, e eu sei Sei que eu te mereço, mas eu sei que Que se eu te chamar, eu sei que vem porquê Que se eu te chamar, eu sei que vem porquê Que se eu te chamar, eu sei que vem porquê Que se eu te chamar, eu sei que vem porquê Quem é o rei? Jesus Sim, ele é o rei Quem é o rei? Jesus Sim, ele é o rei Rei da minha vida Rei do meu coração Ele merece Toda glória, honra e adoração Tu és o único Deus Maravilhoso Deus, tu és bondoso E não há outro E agora a ti, então vem Jesus Sim, ele é o rei Podemos te sentir o rei Quem é o rei? Jesus Sim, ele é o rei Quem é o rei? Sim, ele é o rei Rei da minha vida Rei do meu coração Ele merece toda glória Eu e adoração Quando és o único Deus Maravilhoso Deus, tu és bondoso Deus, então vem Então vem Levanta a mão Quem é o rei da minha vida Quem é o rei? Grita, Jesus Jesus Ele é o rei Ele é o rei Quem é o rei da minha vida Quem é o rei? 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 Tem crédito do manto aí? Tem crédito da Assembleia de Deus? Nossa, que pouco Vou quitar de novo Tem crédito da Assembleia de Deus? Tem crédito da Batista? Batista, poxa vida, me represente Tem crédito da Batista? A Batista é sempre mais firme ali, tudo bem Tem crédito da Quadrangular? Quadrangular tá em peso Tem mais? Filadélfia Comunidade da Graça Comunidade da Graça Comunidade da Graça Comunidade da Graça Geração de Samuel Tem mais? Vão Ч competir E permanecer E vai едéndose Salve o Chm Eu não tô entendendo nada Até aqui? Como é que é? Peki A A A A A A igreja de vocês, pelo amor de Deus A barulha Presbiteriana, tem aí? Tem algum católico aqui? Católico, faz barulha aí Tem um católico E A C e A Tem crente bonito aí? Tem crente feio aí? Olha pro crente que tá do seu lado aí Repara nele Vê se ele é bonito ou se ele é feio Vê se tem cabelo com grilo ou se nem tem Vê se ele tá ficando mal Pese pra ver um sorriso Vê se tem avarelo Vê se tem uma cara Vê se é homem ou se é mulher Se é alta ou se é baixinha Agora faz o seguinte Olha pra cá rapidinho Vão brincar É o seguinte Você tá proibido de olhar pro lado Eu vou fazer umas perguntas e você vai ter que responder Se olhar pro lado tá eliminado da brincadeira E daqui de cima eu enxergo bem A pessoa que tá do seu lado É homem ou mulher? É Só vem mulher É homem ou mulher? É Cadê os homens? O outro Ó A pessoa que tá do seu lado É alta Média Que eu sou média Eu não sou baixa Eu cresci três centímetros É alta, média ou baixa? Baixa? Só tem namico Mais ou menos Tem algum crente maior que 1,80 aí? Levanta a mão Deus multiplica a sua geração A pessoa que tá do seu lado Aqui já perdeu dois Ó Vocês dois Tchau e beça A pessoa que tá do seu lado É bonita ou feia? Bonita E ela é careca ou cabeluda? Cabeluda Ou é calvo? Cabo Tem algum careca entre nós? Só os carecas põem a mão pra cima Só quem tá careca Quem já desistiu aí do cabelo? Quem só anda de toque nesse frio? Tirou, hein? Tirou pra representar E segura a mão pra cima aqui Quem também é calvo? Agora só os calvos e os carecas Levantem as mãos Eu vou profetizar aqui Receba a unção do minoxidil Do implante capilar Em nome de bovus Tá vindo do céu, meu irmão Agora olha pra pessoa que tá do seu lado Dá um elogio pra ela Fala que menina que você tá hoje É uma messa boa Aproveita e dá um abraço Elogiou ela aí? Ela gostou? E não deixou eu subir E o anjo me derrubou O ninguém se quer tão saudável Já foi, então respondeu Da minha vida vai depois Da minha vez não vai depois subir Da minha vez não vai depois subir Da minha vez não vai depois subir Dá pra ser E o anjo me derrubou Segura o anjo me derrubou E dá pra seguir Da minha vez não vai depois subir E o anjo me derrubou Dizer que eu derrubou E o anjo me derrubou Já foi, então respondeu Tchau, tchau.